Oi gente, tudo bem? E hoje, enfim, eu vim trazer o tour aqui do apartamento pra vocês. Eu vou mostrar tudo detalhadamente pra vocês, porque às vezes vocês vêm no vlog e imaginam outra coisa. E já faz um tempo que a gente mora aqui nesse apartamento, a gente passou um bom tempo assim, sem mexer, sem fazer mudança nenhuma. Então a gente tinha outros planos, e aí a gente deixou a casa meio que de lado e agora a gente voltou. Deixava do jeitinho que a gente queria, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de como é, pra vocês entenderem a disposição dos cômodos e tal. Vocês sempre me pedem pra fazer o tour, então hoje eu vim fazer, eu disse que esse ano ia ter tour. Então vamos lá. Hoje eu tô sozinha, então eu vou mostrar pra vocês do jeitinho que eu consegui, tá bom? Aqui é a porta de entrada, e bem aqui do ladinho tem um negocinho de chave, a gente sempre chega e já coloca a chave aqui. Então esse daqui a gente comprou em Buenos Aires, bem bonitinho, é da Mafalda. E aqui do ladinho da porta já tem a mesinha onde fica o computador e as nossas coisinhas. Então aqui tem algumas baguncinhas, eu preciso arrumar isso aqui. Então aqui eu queria colocar um quadro de recado, sei lá, alguma coisa do tipo, e uns quadrinhos aqui também. Ou uma prateleirinha aqui pra pôr alguns livros, não sei. A gente ainda tá vendo, mas aqui ainda não tá pronto. Aí aqui tem o computador, tem a agenda, um quadrinho. Agora aqui é a impressora, e aqui nas gavetas só tem bagunça, gente. Bagunça e bagunça, que são folhas pra imprimir. E aqui tem minha arvorezinha, eu devia ter ligado ela pra ficar mais bonitinha no vídeo pra vocês, mas ela tá toda tortinha aqui. Mas eu preciso arrumar ela bonitinha aqui, é que eu tava limpando aqui antes de mostrar pra vocês. Mas ela eu comprei no Big, assim não tá dando pra ver, mas ela é bonitinha, tá? Então aqui é assim, ali tem armário. E logo aqui já vem a parede, que tem esse papel de parede que vocês sempre me perguntam da onde que é. E eu coloquei com uma pessoa aqui da minha cidade mesmo. Ele tem tipo triangulozinhos ou quadrados, não sei, depende do jeito que você olhar. Foi muito difícil achar um papel de parede assim. E aí aqui a persiana, ela é dourada. Deixa eu fechar pra vocês verem. E primeiro a gente tinha colocado a persiana, e depois a gente colocou o papel, e super combinou assim. E aí aqui da porta, essa é a visão, ó. Então aqui você entra, tem o computador, e logo aqui é a sala de jantar, que aqui a gente começou a arrumar agora. Não sei se vocês lembram, mas tinha uma mesa redonda aqui e tal. Essas cadeiras aqui é lá da cozinha. Então essa mesa chegou hoje, e eu decidi vir gravar o tour pra vocês antes da gente começar a mudar tudo aqui. Então a gente ainda não tem as cadeiras, a gente comprou pela internet, e a gente só tá esperando chegar. Mas assim que chegar, eu mostro tudo pra vocês, e aí eu faço um tour atualizado, tá bom? Então aqui tem o vaso de flor, ali é o berço do Miguel, mas a gente já vai tirar daqui. E aqui já vem a nossa sala, então é tudo junto e misturado aqui, ó. E aí eu não sei se vocês lembram, mas ali tinha um aparador vermelho, que a gente trouxe para cá. Aqui tem uma porta, que vai lá pra sacada. Então a gente quer trocar essa cortina aqui, colocar um blackout, alguma coisa mais bonitinha. Mas por enquanto tá assim. E aí eu coloquei o aparador aqui, isso aqui não vai ficar aqui em cima. Eu só coloquei mesmo porque não tinha nada pra pôr aí em cima, eu não tenho ideia do que colocar ali. Eu pensei em fazer um armáriozinho aqui, com gaveta, não sei, pra colocar as coisas de jantar, mas não sei ainda. O aparador ficava aqui nesse cantinho aqui, por isso que tem esses furinhos ali. E aí aqui nessa parede a gente colocou prateleiras. Eu sempre quis ter prateleiras assim, pra gente colocar as coisas que a gente traz de viagem. Isso aqui foi de Punta Cana, isso aqui foi de Buenos Aires, isso aqui é lá do Chile. Então tem várias coisinhas bem legais que a gente traz. E aqui uns porta-retratos. O Miguel, lindo! A gente no Chile. E aqui é uma foto dentro do avião, com o pôr do sol lindo, que tava na janela. E eu coloquei aqui pra gente se inspirar e viajar mais vezes. Aí aqui tem um cheirinho que foi lembrancinha do Miguel, acho que já até acabou. Foi lembrancinha da maternidade do Miguel. E aqui embaixo tem coisinhas do Chile, aí aqui é de Punta Cana. E tem outras coisinhas aqui. E aqui é uma frase muito legal que a gente se identifica. Você é do tamanho dos seus sonhos. Quero fazer mais quadrinhos assim. Isso aqui é um quadrinho que eu comprei no 99, imprimi e coloquei ali. E aí aqui, essa partezinha de baixo ficou pro Miguel, pra ele colocar os brinquedos dele. E pra quem não lembra, tinha um papel de parede aqui. E eu tenho um vlog que eu tiro o papel de parede, era de tijolinhos. E tava muito escuro aqui na sala. Tinha vários brinquedinhos aqui, só que sempre que eu deixava muitos brinquedos aqui, ele só vinha, tirava, jogava no chão e não brincava. Então esses aqui é o que, tipo, ele vem e brinca mesmo. Aí aqui é a visão da nossa sala. Então aqui tem nosso sofá. As almofadas foi a vovó que fez. Sempre deixo uma cobertinha aqui. E esse sofá, gente, sempre que vem visita aqui em casa, as visitas dormem aqui no sofá. Vou mostrar pra vocês o tanto que ele abre. E olha só o tamanho que ele fica. E se eu não me engano, assim ele tem 1,80m. Então é muito gostoso de dormir aqui. E todo mundo adora dormir nesse sofá. O tapete também é uma compra recente. Eu queria um tapete mais clarinho, só que com criança não ia rolar. Então a gente pegou esse mais escurinho e aí a gente tá conseguindo manter ele limpinho. E aí veio a poltrona pra cá. Na verdade essa poltrona eu comprei pra amamentar o Miguel. Então eu não queria aquelas poltronas de amamentação. E preferi comprar uma poltrona mais moderna, assim. E me serviu muito ali no comecinho, quando não tem jeito pra amamentar. Foi muito útil e ela tava lá no quarto do Miguel. E eu achei que ficou bem bonitinha. Aqui nessa parede, onde tá esse espelho, era onde ficava o aparador vermelho aqui. Como eu trouxe a poltrona, não ia combinar muito. Então aqui a gente vai terminar de espelho. E aí eu não sei se a gente vai colocar espelho aqui na parede toda. Essa parte aqui toda, ou se a gente coloca toda essa parte aqui e o resto de papel de parede. E aqui já vem nosso painel, que ele é assim. Três gavetões aqui embaixo. Aqui também é uma compra recente. Antes aqueles vasos ali ficavam aqui no canto. E aí a gente preferiu comprar uma coisa mais bonitinha. E aí tem essa... esses... imitação de buchinho. Esse aqui é falso. Tem um quadro nosso aqui. Eu amo essa foto. E aqui o Miguel. Lindo! Foi de 11 meses que ele fez as fotinhas de Natal. E aqui é um quadro que a gente comprou pra colocar a fotinha do primeiro aninho dele. Só que como eu ainda não tenho revelada, coloquei essa daqui de 9 meses. Que tá tão linda essa foto. E aqui é uma foto nossa lá no Chile. E aqui tem um vasinho de flor que eu mesma fiz. Aqui embaixo são DVD, coisa da TV ali. Um computador que a gente sempre liga pra assistir o Netflix ali. E aqui nas gavetas só tem bagunça também. Então aqui tem muita baguncinha. Aqui nessa gaveta o Miguel não mexe. E nessa daqui... deixa eu abrir. Também tem bagunça. Tem videogame. Tem coisas que a gente não tá usando no momento. E uns restos de papel de parede que a gente tem aqui. Tem livro também. E essa daqui eu deixei pro Miguel pra guardar os brinquedos dele. Só que tem um carregador ali do pai. Então essa daqui eu deixei pra guardar os brinquedos dele quando ele traz pra cá. E ali em cima a gente precisa colocar mais alguma coisa aqui em cima. E aqui do ladinho é a porta da cozinha. Então eu tenho o tour pra vocês aqui da cozinha. Então pra quem não viu, eu vou deixar o iconezinho aqui também. Ali tá. Eu não vou mostrar pra vocês a cozinha agora porque tá uma bagunça. A gente foi no mercado, deixou as compras ali. E aí eu vou deixar o iconezinho pra vocês assistirem o tour da cozinha. E logo aqui já vem o corredor. E aqui no chão tem um negócio da mesa. Ele veio montar a mesa hoje e aí o Miguel pegou pra brincar. Um suporte, eu acho, de proteção. E aqui é o banheiro. A gente quase não usa esse banheiro. Então não tem quase nada. Ali tem banheira que o Miguel não usa. E vocês me perguntaram por que o Miguel tem tanta banheira. Ele só tem essas duas banheiras. E essa daqui ele usava quando ele era menorzinho. E aí ele foi crescendo. A banheira começou a abrir aqui dos ladinhos. Eu morria de medo dele cair ali de cima. E aí a gente comprou essa daqui pra quando a gente ia pra casa da vovó. Que lá a gente não conseguia dar banho nele. E depois que essa daqui começou a abrir ali dos ladinhos com peso. A gente começou a usar essa. E depois a gente comprou uma piscininha de plástico. E tava no outro banheiro. A gente precisa dar uma organizada nesse banheiro. Mas ele é assim, ó. E aqui no corredor tem essa parede de fotos. A gente pretende encher de fotos. A gente viu uma inspiração que tem um mapa e tem vários quadrinhos. Então não sei. Vocês vão vendo conforme a gente for fazendo. Então tem umas fotos bem do comecinho do nosso namoro. Há sete anos atrás. Mas aqui quebrou o nosso quadro. Mas as fotos estão lá dentro. E a preguiça é muita pra abrir e colar o vidro aqui que caiu, ó. Mas eu preciso arrumar isso. E logo aqui do lado da porta do banheiro. Vem o quarto do Miguel. Que eu também já fiz tour pra vocês. E ele está do mesmo jeitinho. O Miguel tava aqui brincando. E aqui já vem o nosso quarto. E aqui é a parte do quarto. Então eu vou deixar pra vocês em um outro vídeo. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E aí eu vou fazer um tour bem bonitinho pra vocês. Mostrando o quarto. Mostrando lá fora. A sacada como que é. Que talvez eu libere semana que vem. Então fica ligadinho aí. Mas pra quem acompanha o canal aqui há muito tempo. Sabe que tem um vídeo de tour aqui do nosso quarto. Então eu vou deixar o iconezinho passando aí pra vocês. Só que o quarto a gente tinha recente mudado. E aí eu já mostrei tudo pra vocês. Como que eram as nossas ideias. O que a gente queria fazer. E tá aí gente. O tour pelo apartamento que vocês tanto me pediam. Não sei o que vocês imaginavam aqui de casa. Mas a nossa casa é um sonho realizado. A gente sempre sonhou com tudo que a gente tem aqui dentro. Então a gente fez tudo do nosso jeitinho. Mas é isso. Eu espero muito, muito do fundo do meu coração. Que vocês tenham gostado. Eu abri as portas da minha casa pra vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês fariam. De decoração. O que vocês mudariam aqui. Me deem sugestões. Me deem ideias. Tá bom? Então é isso gente. Um beijo. E até amanhã.